Segue com apresentações em vários polos da cidade. No Parque da Lagoa tem a apresentação da Orquestra Sinfônica e da Companhia de Dança da Capital. Vanessa Braz está por lá e já traz mais informações pra gente. Deixa eu ver cadê a Vanessa por aqui. Tá aqui. Boa noite, Vanessa. Oi, Thaís. Muito boa noite pra você e a todos que nos acompanham. Agora há pouco estávamos acompanhando a apresentação da Orquestra Sinfônica de João Pessoa. Uma apresentação que faz parte da programação do Natal dos Sentimentos da Prefeitura Municipal de João Pessoa. A orquestra está sendo conduzida pelo maestro Laércio Diniz. E daqui a pouco vamos ter a estreia da Companhia de Dança de João Pessoa. Eu vou conversar agora com o presidente da Funjob, o Marcos Alves, que vai explicar pra gente como é que foi formada essa Companhia de Dança. Muito boa noite, Marcos. Boa noite. Boa noite a todos que fazem a TV Tambaú. A gente hoje celebra uma noite muito feliz na cidade de João Pessoa, porque nós estamos apresentando o primeiro espetáculo da Companhia Municipal de Dança. Essa companhia a gente criou ainda no mês de março, em plena pandemia. Por meio de um edital selecionamos 12 bailarinos. Muitos desses bailarinos com experiência nacional e internacional. Cinco deles já dançaram no balé Bochói. E nós criamos a Companhia. Desde então a gente vem ensaiando e preparando esse espetáculo de Natal. E hoje a gente está apresentando aqui a cidade de João Pessoa, unindo a dança e a música, porque a gente está colocando a Orquestra Sinfônica Municipal para tocar ao vivo o clássico Quebra-Nozes, que o nosso balé vai interpretar. O balé já vem, os bailarinos, né? Já vem ensaiando há quanto tempo? Os bailarinos estão ensaiando há cerca de três meses intensivamente, preparando esse espetáculo, montando todo o espetáculo. Então a gente hoje está apresentando aqui um momento único na cidade de João Pessoa, que poucas capitais brasileiras têm a sua companhia de dança. E nós temos. Muito obrigada, Marcos, pelas informações. Thais, eu vou encerrando o jornal hoje com você com essa apresentação musical que acontece da Orquestra Sinfônica, com Noite Feliz. Uma apresentação belíssima e gratuita para toda a população. Belíssima mesmo, viu? E o Tambaú da Gente Noite fica por aqui. Eu fico muito grata pela sua companhia. Uma boa noite para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.